Aciona o sofá, quer zap zap, na rua, o encrenca tá no ar, avisa todo mundo, vem com a gente! Zap, 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 zap O que foi? Fala, Vi! Calma, Totóla! Não, calma! Perdeu a língua? Aê! Chegou todo mundo junto! Olha a cara, esse cara é muito gentil, filha! Olha lá, olha lá! Vai de novo, de novo! Ai, Deus do céu! Tô mandando salve pra aquele Ângelo, o negrão São Paulino, pô, pelo amor de Deus, hein? Pô, tá tola palmeirense, você é São Paulino? Temos dois freguês aí, hein? Temos, hein? Vou dar uma camisa do Curitiba pra você, viu, Ângelo? O que é isso? E vira, e vira curitiano, falou? Solta os vídeos do encrenca! Tô fora! Tô fora! É nóis, mano! É nóis, mano! Vamos ver o Curitiba, hein? Ganhou de 2 a 0 no Atlético Paranaense hoje, Curitiba! Agora segura! Segura que tá caindo! Vai! Vai! Ó! Errou! 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 Ah, menino! Ah, meu Deus! Ô, mano! Ô, João do Pulo lá no Web, hein? Ô, pelo amor de Deus, hein? Ó, se não dá, hein? Pelo amor de Deus, hein? Esse cara não doeu nada! Não doeu nada, por quê? Não doeu! Doeu pra caramba! Não, é? Você vai ver! Vamos ver o próximo! A galera na rua participando! Desça daí, seu forno, desça daí! Ó, Tarzan, agora! Tarzan! Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar! Olha que amarelinho! Olha o sorriso, cara! Olha o amarelinho! Desça daí, seu forno, desça daí! Desça daí, seu forno, desça daí! Madeirão! Vixe Maria! Desça tudo, tem que ir! Parece um babuí, não tá aí? Preceba! Preceba! Muito bom! Brigadeirão! É brigadeirão! Zap, zap! Sofá na rua! Olha aí, ó! Tá um pouquinho mamado. É um boi, não é um boi? É um boi. É um boi, né? É um boi, não é um boi? É um boi, não é um boi? É um boi, não é um boi? Não, é uma vaca. É um boi, né? Olha que coisa mais linda! Olha só! Eita! Tá de brincadeira, mano! Quem nunca tomou leite no tempo da vaca? Ah, eu tomei de uma vaca lá perto da casa do vizinho. Nossa, mano! Nossa, mano! Vou matar essa vaca, né? É, velho! Tomou na casa do vizinho! Tomou! Pisa, 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 pisa! Epa, olha só! Ah, ô, mano! Ô, mano, quer levar o lixo, Ladrão? É a coleta, é o dia da coleta. Não tá treinando a mais, hein, garoto? Quer levar o lixo, Ladrão? Ixi Maria! É muito bom! Ralou a bundinha, André Bebê? É mesmo! Juízo malacabado! Malacabado! Muito bom, muito bom! Vai chegando com a gente, avisa todo mundo com encrenca já começou! Você conhece a mãe do Homem de Ferro? Olha isso! Você conhece a mãe do Homem de Ferro? Isso! Melhorou! Fico olhando! Fico olhando! Olha essa mulher, gente! Dá uma olhada! O que que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? É a quarta vez que ela roubava! É a quarta vez que ela roubava! É a quarta vez que ela roubava! Olha a Elza nos ferros tudinho, menina! Olha que crepe tá maníaca! Ela é crepe! E é ferro de passado, hein! Uma bolachinha! Ela rouba ferro elétrico na calça! Olha, mas como cabe tanto ferro assim nela, assim, hein? Essa mulher é poderosa, hein? Pô, menina é ninja, hein, meu! Tô pensando num ferro desse aí, que minha zopa tá tudo mal passada! É a quarta vez que tá quebrada! E agora ela tá ferrada! Tá muito! Ela levou ferro demais! Pisa, 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 pisa! Como é que rouba ferro elétrico? Ai! Ih, morreu, hein? Perdi até a chapa, meu Deus! Morreu! Morreu! É muito difícil! Ele bate a pouca, gente, ó! Não! Nossa, velho! Você ri, né? Eu não sei andar de quente! Ele também não! Não! Ele também não! Muito boa, muito boa! Sofá na rua! Zap, 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 zap! É bom demais isso! O que esse cara vai arrumar? Deixa eu ver! Três sustos e um! É um boi! É um boi! Não, é uma vaca! É boi! Olha lá! É um boi, né? Os três assustam, cara! Os três! Ah, é um bezerro! Não, é uma vaca! Não, é uma vaca! De novo! Nossa! É um boi! É uma vaca! Não, é um bezerro! É um chumento! Ele é mais cagão ainda! Muito! Tchau, pessoal! Fiquei acompanhando o programa aí que tá muito legal, hein? Ae! Fica com Deus! Valeu, cara! Valeu! Um abraço pra todo mundo que tá me assistindo aí, viu? Um abraço pro Icrenca e pra família toda! Fui! É isso, cara! Um grande abraço pra você! Gente boa! Gente fina pra caramba, velho! Falou que quer ver o Ângelo Corintiano! Muito legal, né? Participação! E aí, meu povo! Gostou do vídeo? Então vai lá, se inscreva no nosso canal na RedeTV aí no YouTube e dá aquele like pra fortalecer a gente aí, fechou? Aquele abraço! Beijo!